A não existência ou a existência de corrupção enfraquece as instituições e eu acho que é de instituições enfraquecidas que nós hoje estamos em Portugal na situação em que estamos e porque os valores da democracia, e enfraquece também valores da democracia, da ética e da justiça e que tudo isto compromete o desenvolvimento sustentável e o Estado de Direito. E eu acho que independentemente das centenas de países com situações muito diferentes que assinaram a convenção há 20 anos, hoje, em Portugal, é disto que se trata. Trata-se de um perigar da segurança e da estabilidade da sociedade, trata-se de um enfraquecimento de instituições que não podem vacilar perante determinados valores de ética para além das questões legais e que por vacilarem merecem a falta de confiança da sociedade e, claramente, os valores da democracia, da ética e da justiça a comprometer o Estado de Direito e o desenvolvimento da sociedade.